Cara, eu vou ser uma caixinha de surpresas. Eu vou de lilás. Meu Deus, chega a ser surpreendente. Aparecer a Dilma. Mano, se eu botar a vermelha, eu vou ficar parecendo a Dilma, velho. Eu vou botar a vermelha. Eu vou botar a vermelha. Eu tô muito bandida, meu Deus. Quebrei. Você tá no bom, Henrique? Caralho. Se isso não é bandidagem, eu não sei o que é. Quem quer? Eu quero, eu quero. Quem quer comba aqui? Eu. Pega aqui, Tadim. Meu Deus, Tadim. Nossa, tem que tomar o chá, mano. Vai, vai, pode lilás ou pode Dilma, velho. Foi pra tu, não? Não. Tadim.